Meus amores, MVM Dicas Caseiras tá lançando no mercado a base artesanal Vani Dicas Caseiras Pra diluir, chegou aí na sua casa, gente, colocou água fervendo, água fria, já vai obter esse resultado aqui 30 litros de sabão líquido maravilhoso, melzudão para todos os tipos de limpeza Informação, caso queira adquirir aqui no contato aí, finalzinho do vídeo e na descrição para maiores informações E abençoados, passando no canal hoje pra mais uma receitinha do dia Gente, eu tô com essa receita maravilhosa aí no canal, sapolio cremoso Usando, olha aqui o tanto que a Vani já usou Usando o detergente do mercado, que eu usei o transparente, né, poderia usar o de coco também Vou tá deixando o link na descrição pra vocês Mas na sequência muitos me pediam, Vani, eu tenho detergente caseira e quero usar Eu também tenho, olha isso aqui, que sonho Olha o tanto que o bichinho tá glicerinado Então como eu não gosto de deixar seguidor meu, nenhuma deriva, né Porque quem vai comprar no mercado vai fazer essa receita Gente, tá limpando demais, vou falar pra vocês É tudo É louças, né É inox É tudo E o piso também, Vani, eu posso Diluir na água e limpar tudo Onde tiver sujeira pode entrar Mas como eu sei que a maioria que segue o canal também faz, né O caseirão E quer fazer, né Quando eu quero fazer o sapolio cremoso também com o meu detergente caseiro Aqui eu tenho 500ml E a gente vai fazer agora É só ele, gente E o bicarbonato que a gente vai usar Olha, Brincel, deixa eu mostrar pra vocês Eu comprei esse pacotinho aqui de 500g É que a gente acha em supermercado também, dessa forma, ó Mas a gente acha ele de quilo, né Em lugar que vende ele fracionado De 100g, 200g, 300g Tanto que a gente quiser Mas a Boninha pede a vocês que estão entrando no canal pela primeira vez Gente, que ainda não se inscreveu no canal das Donas de Casa Se inscrevam pra ajudar o canal a crescer mais No momento que se inscrever, ativa o sininho, tá bom Pra receber a notificação do vídeo novo, né Que são diários, publicados todos os dias às 4 horas da tarde Os anúncios também são muito importantes Assistirem pro crescimento do canal Na descrição desse vídeo eu vou deixar também Um link explicativo de como se tornar membro Se tornando membro A entrada do canal tem a playlist, gente Dos vídeos exclusivos para os membros São 5 por semana, tá bom Então vamos aqui, Vânia É só ele, só Qualquer detergente caseiro que vocês tiverem Eu vou passar aqui pra esse Praço maior, né Olha isso Voltando que ele tava Eu vou deixar também o link dele, viu Abençoados pra vocês Esse detergente transparente que tá aí no canal É sonho Olha esse aqui Poderia ter levado mais pertinho Vânia, mostra aí Pra ele sentir o drama, ó Olha a cor E fácil de fazer, viu Podem fazer os 40 litros aí Que vai passar um ano Usando O bicarbonato eu já tenho ele aqui mexido Vamos aqui pra duas colheres de sopa Ó Fazer o nosso sapolio cremoso Caseiro Com o nosso detergente, né Olha isso O bichinho grossa, gente Na hora Ó Gente, não vai precisar de colocar as duas, não Aqui no caseirão nosso Como tá, não importa A gente vai ser uma colher só O bichinho tá Ó Olha isso Vou preparar ele aqui Pra gente colocar na bomba Pera aí E é bom Depois que a gente colocar Não tampar a bombinha, não Deixa ela pelo menos Umas duas, três horas As duas agindo aqui Olha isso Só pra vocês verem Ele fica um cremoso Mas a gente não vai colocar mais Porque ele engrossa mais Depois não vai sair da bomba Vocês sabem que o O bicarbonato ele age, né Até uma semana Olha isso aqui A gente gosta aí que ele ficou no tom mesmo Olha isso Eu não vou desperdiçar A gente pode encher pra retirar um pouquinho aqui Dessa espuma Vou retirar só um minutinho É, abençoados Retirei a espuminha Que eu terminei de colocar Vou tampar aqui Só pra vocês verem O caimento dele Mas é bom ainda deixar umas duas horas Sobrou um pouquinho aqui Mas é espuma Olha isso Pra vocês verem aqui Mas é como eu falei Deixe só com uma colher Num caseirão Esse aqui entrou duas Ó Mas o caseirão pode engrossar Um pouco mais do que esse aqui Vocês sabem que ganha força, né Depois vocês voltam aí Vânia do céu Tá grosso Não quer sair da bomba Então é melhor assim Olha que maravilha Olha esse aqui Ele espuma muito, muito mesmo Vai limpar Vocês não tem a noção Aqui, olha isso Mesmo efeito do comprado Pode usar em tudo que quiserem Pra limpar, lavar, né Limpar as louças Tudo, tudo E pode fazer pra vender também Nesse formato, viu Vânia Eu posso, pode Faz ele fracionar de 500ml Com uma colher de sopa Olha isso Olha a quantidade de espuma É sonho, gente Eu vou falar pra vocês Eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui As outras receitas Que tem aí no canal Tanto Usando, né Dessa forma aqui O bicarbonato Como vinagre Tem a linha todinha De repente você tem, né Eu gravei a série aí Com todos os tipos de detergente Ah, Vânia Eu tenho aquele ali Eu vou fazer Pode fazer Que dá certo Ah, eu só tenho aqui O caseiro Uma colher de sopa Do bicarbonato Eu vou fazer Dá certo Pode cuidar da sua casa Só com essa receita Bom Mas vamos segurar o pé Só com uma colher Porque senão Depois vocês vão voltar Nos comentários Vânia Ele pegou consistência Com dois dias E não quer sair da bomba Deixem dessa forma Tá bom, abençoada Eu vou estar deixando Tudo aqui na descrição Pra vocês Vídeo rápido Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dá muito like No vídeo É importante Pra receita Crescer no canal Siga o canal Nas redes sociais No Facebook Vânia Aventura Leandro No Instagram Vânia Dicas Caseiras Lá embaixo Tá o contato comercial Do canal Qualquer dúvida Vocês podem estar Entrando por lá Tá bom No mais Fiquem com Deus Até a próxima receita